Oi gente, eu sou a Gisele e hoje eu vim ensinar você que ainda não sabe o que é coque abacaxi, como que é feito Continue assistindo o vídeo e se gosta desse tipo de vídeo já deixa o seu like, se inscreve no canal, ativa o sininho E vamos agora aprender passo a passo esse coque abacaxi que dá muitos day afters pra você que não quer que acorde aí com seus cabelos Todo indefinido, bagunçado e manter os cachos que você teve na noite passada, no outro dia ainda, bem definidos e bonitos Então bora comigo, vem! Tá eu lá com meu cabelo, lavei, fiz uma finalização daquelas, o cacho ficou lindo Mas eu não quero pentear pra poder dormir e amanhã fazer tudo de novo Ai, o que que eu faço? Me lembrei, tenho uma ideia, coque abacaxi Você só vai precisar de um elástico pra estar amarrando todo o seu cabelo Pra fazer esse coque você vai abaixar a sua cabeça e vai levantar aí toda a sua mecha pro topo da cabeça Por isso que é coque abacaxi, tem que tá bem no topo Você vai dando uma ajeitadinha, não precisa tá desmanchando os cachos igual eu tô fazendo aí Só passa a mão mesmo pra ajeitar esse coque Vai dar a primeira volta com o elástico E na segunda volta você não vai amarrar totalmente Você vai deixar pela metade a parte da mecha pra baixo E vai deixar esse pompomzinho como se fosse a coroa do abacaxi E vai dormir normalmente E no dia seguinte você vai soltar esse coque Não tem problema se a parte do cabelo da sua nuca tiver bagunçada Porque a mecha de cima vai tapar Pronto, solta muito bem Solta essa raiz aí pra ficar bem soltinha Dá aquele ar de que você acabou de arrumar o cabelo Mas os cachos ainda não estão bem definidos O que que a gente vai fazer? Revitalizar Pera aí Pega aí uma misturinha de água com o seu creme de pentear E eu coloquei no borrifador e espalhei nas minhas mãos E eu vou estar o que? Revitalizando Fazendo com que esses cachos venham Voltar a ficar bem definidinhos Ainda mais porque meu cabelo é um cacho ondulado Precisa de definição Aí pra arrumar esses cachos Ficar bem bonitinho novamente Você vai fazendo isso Amassando bem Eu peguei uma gelatina da Novex Meus cachos E vou aplicar também no meu cabelo Espalhando nas minhas mãos E amassando nas mechas do meu cabelo Porque eu preciso que isso fique bem seguro Esse cabelo Pra mais um dia solto Gente, você faz isso Não precisa mais você ficar penteando Todo dia você vai ter vários day afters Day after é o que? Dia depois da lavagem Não vai precisar lavar novamente Vai ficar bonito Você gostou? Curte, compartilhe, comente Se inscreva no canal Ativa o sininho E até o próximo vídeo Tchau 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 Tchau